então é muito comum as pessoas terem dor nas pernas e sempre achar que é problema do vascular tanto que o vascular muitas e muitas vezes não acha nada mais normal é não dar nada nem pessoas que têm com dor nas pernas isso porque a dor nas pernas quando vem é de varizes e varizes doenças varicosas mais graves são varizes grandes na qual o sangue não volta fica represado na perna e dói na maior parte dos casos vale a pena investigar com o neurologista a possibilidade de alguma dor neuropática porque especialmente se a dor está nas duas pernas e de forma igual é difícil que ao mesmo tempo seja as artérias ou as veias nas duas pernas ao mesmo tempo que estejam doentes e é mais comum doenças de dor neuropática que muitas vezes são negligenciadas porque não são faladas não são divulgadas não são ensinadas as pessoas a gente pode pedir exames para identificar e constatar que existe a doença e depois pedir exames para descobrir a causa da dor da dor neuropática da neuropatia e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí